Eu posso, Senhor, fazer algo na vida de cada um, ó Pai. Abençoa o Senhor este mundo de hoje, ó Pai. Abençoa o Senhor os louvores, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. O Senhor possa me usar, Senhor, o pregador, o Senhor, também, ó Pai, o Espírito Santo de Deus, ó Pai. O Senhor possa me falar, Senhor, do coração, ó Pai, de cada um, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Senhor, comente o Senhor, a vitória, Senhor. Hoje, Senhor, nós estamos iniciando o Senhor uma campanha, Senhor. O Senhor, próximo dia, vai colocar desejo, Senhor, o seu pregador, ó Pai, para pregar-se a favor dessa campanha, Senhor. O Senhor possa me fazer milagres, Senhor, nesta casa, ó Pai. O Senhor possa me fazer, ó Pai, que pareça o nosso rei, ó Pai. Senhor, cursa, Senhor, o canal do Senhor, do Espírito Santo, ó Pai. Dá um nome, Senhor, do Espírito Santo, na vida de cada um, ó Pai. A pessoa, Senhor, possa sair daqui, Senhor, diferente, Senhor, não do mesmo jeito que entrou, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, não só hoje, mas sim, para sempre. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Quem tem arco, não deixe de louvar Baixe o fundo para mim, pastor Amém Setenta e sete, irmãos Querem neste mundo ser o vencedor Querem estupuntar na ruta e na dor Querem ser alegre com o computador Guarda o contato com o Salvador Guarda o contato com o Salvador E a do vento o pão de pão virá Pela seta alegre, tu caminharás E tu é contato com o Salvador Neste mundo vivem muitos a quemar Cujos corações transformam de pensar Tais-lhes a mensagem de amor sem paz Tais-lhes a mensagem de Deus Com o tempo contato com o Salvador E a do vento o pão de pão virá Pela seta alegre, tu caminharás E tu é contato com o Salvador Queres tu com Deus a comunhão E a do vento o pão virá Sua glória em ti sempre remarecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato do seu velho ser Guarda o contato do meu Salvador E a nuvem do bondão te cobrirá Pela seda negra tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Deixa que o Espírito implante em teu ser O amor de Cristo divina o prazer Quere neste mundo tudo ao vencer Guarda o contato do meu Salvador E a nuvem do bondão te cobrirá Pela seda negra tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Glórias a Deus Vamos louvar também o número 107, irmãos Aleluia, Glórias a Deus Glórias a Deus 107, irmãos Vive nas promessas Viva nas promessas do meu Salvador cantarei louvorizando o meu criador fico na dispensão do seu amor vive nas promessas de Jesus vive 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 nas promessas de Jesus oh Cristo vive 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 sim vive nas promessas de Jesus vive nas promessas e de não falhar quanta tempestade vem minha vida não falhar não falhar não falhar vive 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 nas promessas de Jesus oh Cristo vive 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 que vive que vive que vive que vive que vive que é que viv que Viva, viva, viva na promessa de Jesus a Cristo Viva, 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 viva Viva, viva na promessa de Jesus Viva, 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 viva 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 tudo que está alegre com Jesus dá uma forte palma para a gente que me interessa a irmã Maria está com a palavra para dar uma palavra para iniciar o mundo amém, irmãos Glória a Deus, Senhor e irmãos, com a paz do Senhor Jesus amém? Glória a Deus irmãos, vamos abrir as nossas vidas com o Evangelho de Marcos no capítulo de número 5 e versículo de número 24 Glória a Deus, aleluia Marcos, Evangelho de Marcos capítulo de número 5 versículo de número 24 amém? Glória a Deus, todos os encontraram a igreja se coloca de fé que devem ser a palavra de Deus em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia aleluia Jesus a palavra de Deus nos diz assim o Evangelho de Marcos capítulo 5 de versículo de número 24 e foi com ele e seguiu a grande multidão que apertava e certa mulher que havia 12 anos em um fundo de sangue e que havia agradecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha nada ali aproveitando isso antes de ir ao pior ouvindo o falar de Jesus veio por detrás e entre as multidões e tocou na sua vestimenta porque dizia se tão somente tocar nas suas vestes sararei e logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que a virtude desci saíram voltou para a multidão e disse quem me tocou nas minhas vestes e disseram nos seus vestidos vê a multidão te aperta e dizes quem te tocou e ele olhando em redor para ver o que isso fizera então mulher que sabia o que não tinha acontecido temido e tremendo aproximando e prostou e ressuscitou novos com o meu roxo mas essa história se conta de uma mulher que havia 12 anos que ela se conhecia de um fruto de sangue nós que somos mulheres nós sabemos e conhecemos como é terrível este mal a qual acontece mas aquela época meu irmão eu quero te dizer a você que se fosse nos dias de hoje tudo bem que nós até seríamos todos dignos de pena e dignos de dó mas antigamente não antigamente quando a mulher se sentia um fluxo de sangue ela era rejeitada ela era uma mulher inútil ela era uma mulher pura ela era uma mulher escolhida e destrezada por todos aquela mulher que creio que ela já não tinha marido mais aquela mulher que eu não tinha filhos que não amava ou tanto aquela mulher que já não tinha mais aquele irmão que chamava ela para a casa de oração para adorar porque sendo frutos de sangue já era um mal já era um desprezo era uma contaminação se contaminava alguém se passasse por dentro aquela mulher não era uma pobre aquela mulher era uma mulher rica a qual ela se desfile de tudo para o espiritismo mas quando aquela mulher teve uma decisão uma atitude ela volteu a continuar e foi até Jesus amém e ela sabia que somente se ela pudesse naquelas vestes ela seria adorada porque também ela reconhecia que não era só uma infelidade era um mal que ela carregava que somente Jesus pode curar e não é diferente como nos dias de hoje hoje nós talvez nos encontramos no meio de grande multidão talvez até nós nos encontramos no meio de grande deserto mas eu quero te apresentar nesta noite aquele Jesus super salvo que curou essa mulher que naquilo subterra em suas vestes ele está aqui hoje na nave desta igreja ele está aqui hoje aqui neste que levanta lá na sua e que canta que ele vai trazer a minha vitória e a sua vitória em nome de Jesus porque nós viemos aqui ela vai ter esta multidão e não tem multidão não tem nada que impede você chegar até Jesus não tem pecado nenhum que te impede chegar até Jesus porque Jesus é aquele que perdoa os meus pecados e os seus pecados foi por isso que Jesus deixou Deus deixou que ele morresse naquela cruz para me salvar e para te salvar eu não tenho essa terra somente para passear ele veio aqui para que a mãe dele tenha se glorificado através daquela cruz glória a Deus aleluia mas ele ela rompeu a beira ela tocou a Jesus eu quero dizer nesta noite meu amado e minha amada basta apenas um toque 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 e ele está aqui para você cantar nesta noite amém e a Deus é a minha oportunidade em nome de Jesus eu estava Senhor o nosso Deus Glórias a Deus vamos ouvir o nosso irmão Luiz o nosso Tiago Luiz Desenvolta a paz Jesus Deixe-lhe assim Deixe-lhe assim Jesus Deixe-lhe assim Desenvolta a paz Jesus Deixe-lhe assim Deixe-lhe de azeite Amém Graças a Deus eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz Jesus Graças a Deus estamos alegres estamos mais uma vez na casa do Senhor nesta noite para louvar e exaltar o teu santo nome no livro segundo João capítulo 14 verso 3 diz assim tudo que pedire meu nome eu vos darei eu creio que todos nós nesta noite temos um propósito segundo o evangelho se continuou capítulo 14 verso 13 pode pedir com confiança que o Senhor já se encontra presente nesta noite aleluia aleluia para nos conceder a benção qual nós desejamos nesta noite pode soltar pastor aleluia bendite o nome do Senhor aleluia 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 o Senhor vem e vem com a decisão nesta noite vamos se gostar vive o Senhor aleluia 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 Eu não consigo só entender Esta sua decisão E trocar Jesus pelos prazeres Esperar que o mundo vai viver em paz Qual que é o meu amigo, vou me avisar Então você não vai conseguir Porque eu também fiz isso um dia De conversa que eu vou Não vale o carinho Se está Jesus Esperar que o mundo vai viver em paz E a nossa dor Não vale o carinho Se está Jesus E a nossa vida E a nossa vida Aleluia Vamos continuar aqui Que a nossa regras veja O Senhor da Aleluia Eu decidi fazer Quanto a morte que vem te buscar Você vai estar correndo um perigo Porque ela vem sem a visão O mundo é mal E nem se acolhe Tudo dele é uma ilusão Será muito triste Se de repente Você morrer sem a salvação Não vale o carinho Não vale o carinho Se lhe dá Jesus Ele é uma ilusão Ele é uma ilusão Ele é uma ilusão E a nossa dor Não vale o carinho Não vale o carinho Se lhe dá Jesus Ele é a vida E a nossa luz Bendito ao nosso Senhor Este é o mundo que nasce Aleluia É Jesus Cristo E a nossa luz 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 Aleluia Glórias a Deus Nosso irmão Evangelista César Estamos visitando hoje Vou dar a oportunidade Para ele Em nome de Jesus Para ele estar falando algo De Deus para nós Amém Amém Quero saudar os irmãos Na paz Do nosso Senhor Jesus Amém Para quem não sabe Não me conhece Eu ajudei a fundar Este ministério Para outro compastor Amém Aleluia Ajudei a fundar Este ministério De um compastor ali E a nossa irmã Andréia Louvado seja o nome De Jesus Mas Deus Ele sabe De todas as coisas Deus Que Ele deu o melhor Para nós Amém Louvado seja o nome De Jesus Eu atendi Verdadeiramente Amor a este povo A nossa irmã Andréia Tem nos ajudado E nós também Ajudamos A nossa irmã Em oração Para que Deus Seja Vanda Léia Isto Amém Eu também Não tenho tanto tempo Eu não vejo Mas eu até esqueci O nome da irmã Pastor Acostei Na nossa igreja Pela primeira vez Não vai ficar Somente Na primeira vez Mas Vou estar marcando Para que ele Para que ele possa Estar 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 Estando Mais uma vez No nosso Estar Estar Para quem não Me conhece Eu sou Evangelista Sérgio Sou da cidade Engenho Caldas Da igreja Assembleia de Deus Que nos esperava a vida Eu tenho Uma esposa Uma filha Então não vou Estar aqui Comigo Hoje Porque Está viajando Está para a casa Sua mãe A sua voz Está um pouco De ferro A avó Da minha esposa Tem 94 anos De idade Então Está passando Pelo momento Difírico Um momento A qual A idade Já está avançada Deus tem Nos dado Força Para que podemos Vencer Eu quero Então Ficar somente Nas minhas Faladas É o nome De você Que abra As vossas Bíblias Eu quero Segundo Escrever O doutor Lucas Capítulo Número 2 Para não Ficar somente Nas nossas Palavras Evangelho Doutor Lucas Capítulo 2 Louvado Seja o nome De Jesus O reciclo 10 Para a honra E a glória De Deus Eu vou Para não Tomar um tempo Irmãos Porque não Sou o pregador Da noite Aleluia Porque Deus Vai acabar Através Do pregador Nesta noite Comigo Como possível Evangelho Lucas Capítulo 2 Versículo 10 Está escrito assim O anjo Do Senhor Porém Diz Não temais Eis aqui Mostrado Boa nova De grande Alegria Que será Para a dor De pouco O vado Seja o nome De Jesus Pergunta Para os irmãos Se ele está Feliz com Jesus Pergunta Para os irmãos Você está Feliz com Jesus Agora você Vai olhar Para o céu E vai perguntar Jesus Jesus O Senhor Está aqui Nesse caminho Por quê? Porque da forma Que temos andado Diante da presença De Deus Nós estamos Sendo um mundo Querido A qual Cristianismo O povo de Deus O povo de Deus Ter sido Afrontado Podem Assentar O povo de Deus Ter sido Massagrado Ter sido Destruído Louvado Do Senhor Isto Tudo Tudo O que está Acontecendo No século 21 Está dentro Da Bíblia Sagrada Mas nessa noite Deus me trouxe aqui Para trazer uma regalação Para mim Para você A palavra Não temas São 365 Esclarecimentos É um Para cada dia Do ano O Senhor Descrito Para mim Para você Não temas Não temas Porque o Senhor É contigo E Deus Quando eu Fui aqui Te dizer Esta noite É para você Não temer É para você Não temer Porque Deus Tem coisas Novas Para você E o mundo Deus Tem coisas Novas Para a sua Boa E pela tua Vida Se você É Que gritar Deus Tem que Viver Para você Nesta noite É isso Que o Senhor Quer anunciar Para a sua Inglaterra Coisas Novas Para mim Para você É isso Que Deus Vai fazer Nosso Deus Deus Será É para você É para você Mas a humanidade Não temer Que o Senhor Operar De Deus A humanidade Não tem Dar conflito Aquilo que é Pregado Na figura Samba Do Senhor A humanidade Não tem mais Receber Aquilo que Deus Paz Tem Nova A humanidade Aleluia O meu querido Que Deus De levantasse Ou ressuscitasse João Batista Por quê? Porque João Batista É um homem Que a morte A paz João Batista É um homem Que não pegava Em vida João Batista É um homem Que não De levantar João Batista Não era um homem Que pegava Conhecimento De elogida Prosperidade Os homens Que chegam João Batista É um homem Que pegava De ataque Arrepentando Os nossos pecados E que nem Paga As nossas Viretas Porque está Chegando a hora Vem que o Filho do Deus Vem que o Filho do Poderoso Que está Vindo Lá Que é um homem Que é um homem Querido Jesus Cristo Que é um homem Amado Aproveita Jesus Cristo Nós vivemos Com a graça E Deus Que é um chato Pois as formas Não me conhecem Mas nós queremos Viver em Com a sua sada Nós queremos Viver em Com o Vendimento Nosso passado Não nos quer Tente mais Ai eu não posso Ser um pregador Porque eu fui Provaplicante Não posso Ser um missionário Porque eu não Fiquei Com a Querido A vida A vida Diz Que Deus Escolhe As coisas Prontas Neste mundo Para A consumida Sábia E se você Está aqui Porque você Vem chamar De Deus Se você Está aqui Porque você Deve É um Só Só Vem Vem Levante a mão E agora É Ele Exalta Ele E Polifica Ele Porque Você Foi chamado E eu Estou Para morrar o céu, você está aqui de passagem, esta terra vamos perder, nós estamos aqui de passagem. Quem é perfeito em mesa terrestre? Eu acredito, eu sou uma perfeita de imagina. Eu sou um mesa terrestre, eu não penso assim planeta, pelo contrário, eu estou aqui de passagem para fazer a minha obra missionária que nos colocou nas mansões. É por isso que o amor pode ser ver, eu acredito. Tudo aquilo quanto vier na tua mão para fazer, faça e faça, meu amor. Então, querido, é tempo de regraçarmos as vendas das nossas camisas. Pega agora a sua cidade, dizer que Jesus está roubando. Porque salva mais, querido, está roubando, roubando e destruindo. E quantas pessoas ficam aí com as esquinas, querido? Porque salviaram, na vida das pessoas, fizeram a mão, a mão e a mão em frente. A mão e a mão não presta. E se pularam a presta, querido, a vida de uma coisa. Nós temos que nos converter. Começamos a pegar a palavra primeiro, a palavra de Deus. Dizendo que Jesus Cristo está roubando. Nós temos que anunciar as novas de Jesus Cristo. Nós temos que preparar aqui para estar a palavra de Deus. Por muito tempo passando, eu venho a pegar a conta limpeza. Pegar a possibilidade. Mas eu não quero ir mais. Nós temos que nos converter. Só perguntar. O pastor disse, meu irmão. Você não pode falar isso. Dizem que na casa de Deus a fazer um delito. A única coisa que não pode. A causa do meu pai, sabe o que é? É a dutéria e a nossa missão. Pegar no céu, amém. A dutéria do céu, amém. Tomar no céu. São verdadeiros que são malvados. E o Deus sabe. No poder. Só quem é malvado e remita. O sangue, Dizendo que Jesus Cristo. Levante a mão. E a cor de Deus esta noite. Agradeço a Deus pela oportunidade. Abra o Senhor, o Deus Jesus. É o melhor pra Deus esta noite. Glória a Deus. Aventuras. Nós estamos também com a nossa visitante aqui. Mauro. Aleluia. Quero dar a oportunidade para ela falar algo de Jesus para nós. O que está fazendo o que eu vou. O que está fazendo 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 o estar aqui, né, depois de um tempo, né, a nossa irmã sempre me convida e hoje o Senhor preparou para estarmos aqui, né, eu glorifico o nome do Senhor, aleluias, porque o Senhor tem honrado este povo, amém, sabendo que a obra do Senhor, ela é tremenda, a obra do Senhor, ela é maravilhosa, aleluias, e que o Senhor possa abençoar este ministério poderosamente, a todos vocês, né, que vão amor, né, tem vindo adorar e buscar o nosso Deus, eu venho louvar o santo nome do Senhor Jesus, que diz que ainda bem, que você nunca desistiu de caminhar, aleluias, ainda bem que apesar de tudo, nós não temos desistido de adorar e buscar este Deus, é maravilhoso, aleluias, aleluias, aleluia, ainda bem, que você nunca desistiu de caminhar, quando a luta quis fazer você parar, ainda bem que você nunca desistiu de caminhar, ainda bem que você nunca desistiu de adorar, ainda bem que você nunca desistiu de adorar, ainda bem que em mim é perto do seu dor, ainda bem que esse céu você nunca desistiu de adorar, ainda bem que você nunca desistiu de adorar, ainda bem que sim E o Senhor já está de faltar para as suas mãos E hoje é dia da vitória, hoje é dia da história Ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido E hoje é dia da vitória, hoje é dia da história A palavra pra ajudar em sua vida, veja a glória pela fé O céu se abriu e entrega um milagre as suas mãos A luz e de iluminação, escondidas para ver Deus a cheia e do Senhor Ainda bem que o inimigo já se abriu, está vencido E o céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando E o céu se abriu, ainda bem que este vento O céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando E o céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando Ainda bem que este vento já se acalmando E o céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando E o céu se acalmando E o céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando E o céu se abriu, ainda bem que este vento já se acalmando 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 E Ele estende a sua mão e nos levanta Pela sua grande misericórdia Creia neste vento já se acalmando Ainda bem que este vento já se acalmando Pois Ele é o tipo de receber Ainda bem que este vento já se acalmando E as palmas loucas e amarras de amém Senhor, lá para vocês esta vida Comentade, Mãe de Jesus Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus, louca a Deus No mundo, muito bonito Aos nossos presentantes de hoje A nossa irmã E acaba de louvar o Senhor Estava nós também nos visitando também Maria de Fátima Maria de Fátima Amém Cláudio Amém Carissa Evangelista César Seja bem-vindo, amém Jesus Silene Maria das Graças Pedro Amém Seja bem-vindo em nome de Jesus A casa do Senhor É sua É nossa vida Amém Vamos receber os nossos visitantes, irmãos Vamos buscar de pé para quem recebe os visitantes Somos bem-vindos em nome de Jesus Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Com Jesus nós estamos dizendo Esta igreja é uma dança Glória a Deus Gostar com as oportunidades Que o ar vão esperar a nós Então, glória a Deus Querido, é uma oportunidade para minha esposa Mereça estar ouvindo A Jesus, o nome de Jesus Desenvolva o vaso, Jesus Enche-me de azite Enche-me de azite, Jesus Enche-me de azite Desenvolva o vaso, Jesus Enche-me de azite Enche-me de azite Enche-me de azite Glória a Deus, aleluia Cumprimento o povo de Deus Com a paz do Senhor Jesus Amém? Aleluia Que está lá com Jesus nessa noite Dá um salto de pomba para Ele Aleluia A mente e a mente de todo o coração Aleluia 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 Olhe para o céu e veja Com o goleiro da fé É a noite do sol E uma coluna de fogo A noite inteira Pra te proteger, pra te guardar, pra te amar Contigo eu sou forte, mal e te exaltar Pro inimigo entender que esse Deus não é de nada Comece agora a glorificar Esse Deus vai te exaltar Esse corpo vai te afaltar Com o goleiro da fé Alguém vai me ver se importa o mar E escada foi o outro lugar Pra bater agora, caralho de Deus E pulhar agora, desce o céu Aqui dentro da glória, vou ver a glória Que desce da glória, onde já vai O seu milagre, o seu fiado Quem sabe pensar já o chefeirá Aqui dentro da glória, onde é só Que desce da glória, onde já vai O seu milagre, o seu fiado Essa tempestade não chega É o seu milagre, o seu fiado É o seu milagre, o seu fiado Ele me pode nadorar Porque a glória vai chegar É o seu milagre, o seu fiado É o seu milagre, o seu fiado É o seu milagre, o seu fiado Porque a glória já chegou Aleluia, o meu Deus Comece agora a glorificar Esse dano que bateu Esse povo vai te atrair Em pé, com o mundo que não vai A melhor a fé A melhor de Deus é a nossa alfana Que desce da glória, onde já vai O seu milagre, o seu fiado A glória, a glória, a graça de Deus É a glória que desce o céu Aleluia! Aqui dentro da glória, onde é só Que desce da glória, onde já vai Que desce da glória, o seu fiado Essa verdade é o seu milagre É o seu milagre, o seu fiado Vem aqui meu frato, pra adorar Quem é a glória, vai chegar É o seu milagre, o seu fiado É o seu milagre, o seu fiado É o seu milagre, o seu fiado Sovei alto com mora, já chegou O seu milagre, o seu fiado Aleluia, aplaude no nome do Senhor e no nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vamos estar colhendo a oferta agora A oferta é para ajudar a casa do Senhor A limpeza do aluguel, a luz, a água E vamos ofertar a Deus para estar nos ajudando Eu quero dar essa oportunidade para estar louvando a Deus Enquanto colhendo a oferta para o nosso irmão Silene Silene Liga, 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 liga Nesta hora, outra hora Teste, 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 teste Que está Jesus agora Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém 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 Já vivi tanto superfície, mas Tua voz me aguardou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar as pernas me emitis. Eu me sinto tão seguro, e dou como um altíssimo. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso favor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Não há perro, nem porra, eu te mexo em diante de nosso amor. Deus te mexe em diante de nosso amor. Amém! Amém! que não pude oferrar também em nome de Jesus Glória a Deus, aleluia Senhor Deus poderoso, vamos cumprimentar a palavra igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia Santo Deus vamos, né irmão, torna de pé fazer oração para aqueles que estão afetados para aqueles que não afetaram apresentar, prega toda esta noite fazer a mensagem Glória a Deus, aleluia apresentar os visitantes Glória a Deus nas mãos do Senhor Glória a Deus, aleluia Santo Deus Soberano Deus, eu venho ao Pai glorificado e exaltado a Deus Santo Mundo, ó Pai ó Pai, que não quis ser essas ofensas Senhor, a qual foi a verdade o Senhor para a tua casa, ó Pai ó Senhor, venha sempre preparar mais e mais, Senhor, uma ofendante na tua casa, ó Pai ó Pai querido, ó Pai amado toma, Senhor, essas pessoas que ofendaram de coração essas pessoas, ó Pai, que não põe o Senhor também a ofendar, Senhor o Senhor me prepara, Senhor para que domingo que vem, Senhor elas venham a ofendar, ó Pai ó Pai querido, ó Pai amado toma, ó Pai, ó Pai, ó Pai toma, ó Pai, ó Pai, ó Pai, ó Pai tem colhido, Senhor, as lágrimas, Senhor as tuas mães, ó Pai que tem chorador, teu filho, ó Pai ó Senhor, venha libertar a senha da família venha libertar, Senhor, a palitela Senhor, de cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor ó Pai querido, ó Pai amado que eu falava a tua igreja, Senhor através da tua palavra ó Pai querido, ó Pai amado tu sabe, Senhor, o desejo para os nossos corações ó Jesus querido, Jesus amado toma, entrega a Deus nesta noite toma, ó Senhor, que é para o Senhor que venha escutar a sua santa palavra ó Senhor, venha falar que o Senhor é entrado, mora, Senhor ó Pai querido, ó Pai amado que venha nos concentrar mais e mais na tua presença ó Senhor, seja a palavra o Senhor, ó Senhor Deus poderoso, que é a Deus César da Pé seja a senha da palavra o Senhor de uma visão seja a palavra o Senhor de autoridade ó Senhor, não importa seja a palavra o Senhor fala conosco nesta noite mas que vem do cegado a igreja o Senhor nesta noite ó Senhor venha, Senhor tomá, Senhor vai ver o Senhor glória Deus aleluia vai tomar pastor nesta igreja em tuas mãos vai tomar a família dele toma, Senhor o dinheiro ó Pai em tuas mãos toma, Senhor o jovem em tuas mãos toma a família em tuas mãos e cada um que louva esta noite Senhor de coração ó Pai o Senhor possa abençoar o Senhor possa guardar o Senhor possa libertar toma, Senhor nesta igreja em tuas mãos não, Senhor me perca, Senhor roda, ó Pai dá-lhe um livramento Senhor toma essas crianças ó Pai ó Senhor o Senhor vem a libertar vem a dar o seu livramento para essas crianças ó Pai ó Pai vai lá no poder Senhor todas as artemunhas de Senhor de Satanás ó Senhor mas uma vez o Senhor foi envergonhado porque o Senhor a vaca está cheia olha aí o seu povo Senhor que veio a te adorar olha aí o Senhor para que o Senhor que falaram sobre essa igreja não levar em frente mas uma vez o Senhor calou a boca de Satanás ó Pai olha aí o seu teu tempo ó Pai ó Senhor eu vou tentar levantar Senhor ó Pai guarda minha família ó Senhor guarda meus filhos ó Senhor toma toda minha parentela e teus meus ó Senhor que eu te peço te agradeço eu não comprei o filho e o Espírito Santo amém glória a Deus e agradeço a oportunidade as palmas e a alegria dos filhos glória a Deus glória a Deus glória a Deus queria dar mais uma oportunidade mas o tempo está passando já são 8h20 os irmãos aqueles que não ganham oportunidade me desculpa no nome de Jesus porque o tempo não espera nós né irmãos então agora nós vamos ouvir a palavra de Deus que os irmãos possam dar bastante atenção na palavra para que a palavra possa ficar guardada no nosso coração para que a gente possa sair com ela guardada com o nosso coração e já estar em casa com ela guardadinha entendeu nós no nome de Jesus amém dá uma salva de palma agora de palma está de pé recebeu o pregador e o nome de Jesus das palmas ao nosso Senhor graças a Deus amém o que me chamou de beijo uma palma do Senhor amém amém eita glória Jesus que já fez grandes coisas aqui amém livro de Gênei 35 estamos iniciando hoje uma campanha e essa campanha é a queda da maldição eu quero te perguntar Gênei 35 qual é a maldição que tem tentado te abodear tentado para você tentado te desanimar bendito seja o nome do Senhor graças a Deus pode nos ver nessa noite Gênei 35 diz assim a palavra que do Senhor veio a Gênei nos dias de Joaquim filho de Rosia rei de Judá dizendo vai a casa dos decabintos eu falo com eles e leva a casa do Senhor uma das camas e dá-lhe um a beber então também a Gênei Jarras Arnias filho de Jeremias filho de Amazias e os seus irmãos e a todos os seus filhos e a todos da casa dos recabintos eu também a casa do Senhor a cama dos filhos de Anã filho de Gidálias homem de Deus que está junto a cama dos príncipes que está sobre a cama de Maracéias filho de Salom guarda do governo vamos ver os seis mas eles disseram não beberíamos rio porque já mandava o filho de Recabe nosso pai nos mandou dizendo nunca beberei rio nem vós nossos filhos amém pode sentar batendo o tamanho do Senhor as vezes você fica perguntando as vezes você me pergunta assim o que isso tem a ver com maldição isso tem muito a ver porque fala de obediência eu vejo Deus aqui chamando Jeremias e falando para Jeremias para ir até ali os recabidas e chamar ele e oferecer para eles o vinho bendito seja o nome do Senhor bendito seja o Senhor e então Jeremias chamou os recabidas e colocou perante ali as taças de vinho e disse o Senhor mandou vocês perder vinho que é isso irmão a Bíblia do Rio é para você não entender o que Deus quer dizer para você nesta noite Deus quis provar aquele povo Deus quis ali experimentar aquele povo quando eu olho o rei ao bom nós estávamos de ler é o rei que estava fazendo tudo errado bendito o seu nome do Senhor e Deus falou no ralim que o povo ali naquela época estava andando por caminho errado e Deus enviou Jeremias para pregar que se eles arrependessem do seu pecado se ele arrependessem do seu mar mal caminho Deus daria livramento por quê? porque o rei da Babilônia viria um dia pregado pela boca do profeta Jeremias saquear a cidade e quebrar a cidade Deus olhou então para aquele povo era um povo que não entendia a voz de Deus desobedecia a voz do Senhor tem a ver pregar desobediência como quebra de mal de santo porque a obediência ela passa por cima de todos os maus porque Deus se agrada ao homem que obedece a tua palavra então Deus querido de todas as formas nós tanto aquele povo o povo de Judá que não é da forma que eles estavam fazendo eles estavam fazendo tudo errado e Deus disse vai Jeremias chama os recabintos era o homem que vivia separado daquele povo era o homem que não se misturava homem a povo ali não se devia vir mas por que Deus não deu o pequenininho Deus estava pegando os recabintos para se pedir exemplo para o povo de Judá é assim muito aos pés do dia de noite Deus pega o melhor da sua casa aquele que é o mil discípulos aquele da testemunha é aquele que não se vem não se dá a menção que Deus te deu e ganha para pegar a palavra de Deus para que o homem possa ver e se de exemplo ei quem sabe você olha e pensa assim eu caí porque o irmão caiu eu caí porque o pastor caiu mas porque o irmão só ponte você também não sobe porque o irmão fica três dias sem mulher você também não fica porque o irmão mora na noite toda você também mora só copia quando é para o tempo diz amigo que Jeremias colocou ele só e eu disse quando eu bebi eu disse nós nunca temos Deus fez o povo de Judá todos a audiência dos reis abril Deus mandou beber não Deus mandou mas porque Deus fez a obediência de Deus de Capita se fez de exemplo para o povo de lá é assim a obediência a Deus Deus abre a vitória da Deus como nós não nos esperava e Deus olhou para ele e disse olha esse povo obedece ao homem mas o que ele obedeceu não é bíblia é mas Deus sabe de nada por quê? porque muitas das vezes nós obedecemos ao homem obedecemos a mulher e nunca obedecemos a Deus e Deus disse então bendito Senhor Deus para o homem eu vou te ensinar para aqueles outros a obediência não é bíblia 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 o que você quiser o teu filho vai fazer aquilo que você vai quiser a tua filha vai fazer o que você está fazendo o que você está fazendo o que o teu filho pode importar bandido seja meu quando eu falo de maldição eu vejo uma parada tão pesada que uma das vezes está seguida no meio da igreja grite aos reis velhos que o trabalho não consegue o pensamento vai mal as coisas tudo vai de novo bate anos e mais anos não acontece nada bate os anos e mais anos a felicidade não chega bate os anos bate anos e mais anos não obedece o teu carro e a tua casa aleluia por quê? porque está escrito no livro de novo no capítulo 15 versículo 7 bandido Senhor meu Senhor que se nós agradecemos nós podemos pedir o que quiser e vos serei feito bendito seja Deus para cada povo que se quebra a maldição a maldição que se quebra por obediência quando eu vejo no livro um homem chamado Abraão eu te juro do perante a lenta de familiar de madrugada conheceu o Senhor eu e Abraão eu te achei justo perante essa terra sai comigo com o povo anda na minha presença e seja perfeito eu disse eu vou te usar para dar um testemunho da minha palavra eu vou te usar para dar um testemunho que esse é um pente correto e certo na minha presença é sim Deus escolhe e repito para si e Deus lembra é meu como você está como você está nós perguntamos na igreja como está sendo sua vida para com seu filho como está sendo sua vida para com seu vizinho será que o teu filho pode me copiar meu filho será que o teu filho pode te copiar é bendito seja o nome do Senhor santo o Senhor faz o nome daquele que viva e reina para sempre o que é que o povo queria isso aqui é a minha cidade porque o povo estava desobedecendo da onde vem esse pregador maldição a maldição vem do Senhor porque Deus quer dizer que tudo é raiva do homem para que o reconheça não era assim no passado como Deus fez até a minha vida mar de maravilha não tinha ali medo não tinha ali doença até os partidos hoje não tinha ali ali tristeza mas ali veio ali que era maldição a coluna que pegou para com Deus Deus veio ao alto do céu Deus não é dízimo é o tu pecar conta a minha palavra desobedecendo tu estarás a luz ponder e tu homem que me dá desobedecido tu comerá o teu alzão o teu bolso está dizendo tu vai trabalhar no sol quente tu vai sofrer com soa com o tempo tu vai sofrer embaixo de chuva por causa da desobediência e Deus não vai ser mente tu rascará e não pode comerá bendito seja o nome do Senhor bendito seja o nome daquele que viva e reina para sempre o meu nome de Palmeiras 6 de 23 a maldição do Senhor habita na casa do mundo mas a habitação do justo ele abençoará ele está dizendo aquele que faz tudo errado amém e só eu o tempo atrás dá tudo errado porque Deus obedece dá tudo ao contrário porque Deus obedece ele está no rio ser perfeito anda na minha presença que eu vou te honrar não faz se Deus com a perda não me perda eu não me perda agora mas sabe eu sou um pregador eu não sou feliz no amor tudo que eu faço não é errado ei para e olha o que está errado porque o meu Deus não tem o Deus só tem o teu bem quando Deus vai nos abençoar eu entendo que existe Deus existe o diabo e existe a justiça Deus quer nos abençoar mas a sua justiça pela nossa história o diabo aponta ele diz olha a justiça aponta quem não pode ser abençoado o que deve fazer pregador confessar Jesus Cristo como o seu insuficiente salvador porque ele é fiel para tentar o pecado disse ele é bom que o homem não tem mas se por acaso o homem pecar eis que sou do lado do pai a direita eis que eu sou fiel eis que eu sou advogado eis que eu perdoarei o seu pecado e se mais a vida faça esse povo que chama pelo meu nome se humilhar busca minha face e beijar me gerar eu descerei nesta terra salarei as conspiritas fiquem agora seus pecado eita glória 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 eu tenho o nome 28 e 12 a todos esta vez virão sobre ti e te alcançarão como ouvir a voz do Senhor quando nós vamos se abençoar é como nós ouvir a voz do Senhor quando eu vejo o homem chamar dele Deus que obedece a Deus seus filhos fazendo tudo errado Deus chamou Samuel olha o ministério de mim acaba por que porque ele Deus obedece a voz quando eu vejo o rei chamado Saúl Deus deu pra uma espécie e ele não passou uma espécie que Deus deu primeiro Deus diz para o Samuel fala para o Saúl e até o rei tal mata todos de criança até o adulto e o animal Saúl olhou para o rei e disse vamos perdoar o rei mas melhor os melhores animais quando Samuel chegou disse para o Saúl que a lariga é este animal ele disse o povo perdoou os melhores para oferecer a Deus Deus não precisa de sacrifício de desobediência Deus não precisa de sacrifício de pecado Deus não precisa de um homem que não revessa a tua palavra Deus está procurando um homem com a ação que é levantado que é a si mesmo bendito seja o nome do Senhor Deus está procurando um homem que não bate o meu combate eu encerrei a carreira eu bato a minha fé ele está dizendo eu fui a saudade espancado me batendo me chicotearam me pôr televisão me humilharam mas eu peguei a palavra que me afinar eu fiz tudo certo perante mesmo qual é o meu pé eu disse eu disse a senhora missionar o rei que o Senhor vai matar nós perdoando Samuel com a espada e matou o rei disse tudo Deus abenheceu a voz do Senhor novamente Deus deu o período do teste chegou no dia do sacrifício ali Samuel ia para o seu sacrifício demorou Saúl olhou e disse Samuel está demorando vamos ver o seu sacrifício na hora de Samuel chegou cadê o povo já foi tudo embora já teve esse sacrifício não era para o passado fazer era para o Samuel fazer Deus deu o teste e ele não passou quem sabe Deus coloca uma falha na tua frente uma balneja e você não tem passado você tem carinho muito fácil porque até como é o Senhor como o nome é de Deus como o nome cai uma cai duas cai três pode entrar quatro pode entrar cinco seis como faz para não cair é só vamos se humilhar descer e pedaçar e dizer somente o Senhor é Deus que o resto é lixo que ele estava e nós temos que obedecer bendito seja o Senhor como foi o outro teste quando Davi derrubou um gigante bolinho as mulheres vêm levantar o astral de Davi a mulher disse Saul derrubou o viado mas Davi derrubou o teste o mirado o rapido que desceu a inveja tão grande na vida de Saul a pôr de começar que ele matava a vida irmão o que Deus tem pra você fazer eu não consigo fazer o que Deus tem pra você não consegue não precisava que Saul tenha inveja de Davi Saul é rei eles estavam dominando tudo o que ele queria mais a igreja sabe o que? a igreja é exaltado o que tem que ser exaltado é a pena de cima por que pecador? porque muitos pecadores pregam hoje no erro e vai deitado muitos pregam hoje no erro na constituição muitos pregam hoje no erro e vai deitado lá na rua dando um exemplo significa o que? que todo o coração do homem é o nosso somente Deus é verdadeiro bendito o Senhor o nome do Senhor ele está dizendo se fosse ouvir a minha palavra andar na minha presença ele sempre fez tu comerá o melhor desta terra pecador por que às vezes parece que eu sou maldicionado eu trabalho trabalho não faço nada muda nas vezes porque é um tio de Deus muda nas vezes trabalha e manda um toro no começo passa dois reais pega e põe o toro é tem que ter de cima Deus está te testando para ver se você é fiel um pouco que ele grita e vai te colocar como eu quebro a maldição a maldição sabe como quebra? ela quebra com obediência porque eles sabiam que obedecer é melhor do que sacrificar quando eu vejo um homem chamado Davi rei homem poderoso homem que não era nada homem que estava cheio de espécie animal Deus se exaltou perante aquele povo mas o coração encheu da ponte que ele pensou que poderia fazer o que tem que ir Davi está na torre a ponte pelo palácio diz uma mulher uma mulher tinha um gris sua vida diz ali da vida desejou aquela mulher a ponto de pegar ei quem sabe você não é feliz porque você busca a alegria na pessoa errada pessoa que já tem bom pessoa que já está com o seu vazamento bem pessoa que está com o amor ali do fim pessoa que está ali pediu o seu a Deus ali já sinto a sua vida pessoa que já está noivada e você quer entrar portão lá se Deus está unido é por isso que você não é unido é porque tu quer estar no lugar errado Deus tem pra você uma vitória e você não eu quero esse caminho Deus disse não é esse eu quero esse quer esse caminho diz a Bíblia que há caminho para o homem que parece ser perfeito mas no final desse caminho conduz o homem a morte e a perdição mas parece que é perfeito só parece sabe por que muitas das vezes o parecer não diz tudo quantas vezes nós olhamos o irmão o irmão chega lá vai pegar olha lá aquele irmão simples aquele irmão paradinho sempre nós falamos mas sai nada aquele irmão e Deus pega aquela irmã aquele irmão sabe por que sabe por que porque nós vamos ver com toda aparência aí meu irmão sabe o que ele está lá para cá de um bora cadeira que é para o som que não foi aqui comprou e vão falar eu muitas das vezes é Deus muitas das vezes sabe por que Elias estava numa caverna veio que é templo rascando ele disse Deus não está nele esse negócio veio que ele vem do grande sua abelha disse Deus está aí nunca está desresar calma a infecção Deus não trabalha na igreja hoje está todo mundo ensinando Deus não trabalha dentro do seu mente no teu coração dizendo para você anda na minha presença que é essa maldição que te acompanha muito tempo essa maldição que não te deixa prosperar essa maldição que atrapalha teus filhos para cada mais maldição que tem existe maldição existe uma maldição que é lançada inveja contra a sua vida que não te deixa prosperar tem velho até que o seu marido sabe mas tem gente de inveja ali é a esposa fala minha esposa não chata mas sabia que tem pessoas que invejam é às vezes nasci as coisas não falar não andar não esforçar para dedicar o ar tem pessoas que acham que a igreja é só brincar no caso não tem pessoas que estão tão vivo tão bom que a pessoa não fala tinha que ser eu tinha que ser eu para entrar no lugar dela tinha que ser eu para entrar no lugar dele não tinha que ser ela mesmo tinha que ser ela mesmo tinha que ser eu para ficar no pastor não tinha que ser porque a prova não é esse também te quero não pastor te sei sabe por quê? porque a provância de Deus vai ali Deus vai levantar vai mas ser pastor não é fácil sabe por quê? nós já vemos aqui pastor para a igreja enche de poder mas quando chega lá de joelho na cama Deus fala olha não é desse jeito é assim 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 e se ele for fazer uma parte de desluta às vezes magoa como se não é assim pastor se ele fazer para ele mandar de carro vai magoar de lá se ele não fazer de carro magoar de lá e fica tem de ciência meu senhor magoar de carro eu vou descer de lá eu acho que as não dá para sempre porque se nós vamos dar para um nós vamos fazer agravado meu irmão fala assim pastor não me dá autoridade o pastor não me dá para não me dá o pastor não vai dar no segundo na terça na quarta ele fala parece que só tem mais ninguém não quando não ganha reclama na cagada do povo nem Jesus agradou e Davi não dava tão bem Davi andava prosperando Davi andava no seu palácio vende vende tudo e ele foi dar a voz ao satanás eu creio que não fala aqui da minha pessoa falando porque naquele momento satanás suou no ouvido anda no cagre dá uma volta para o palácio olha o que estava ele chegou olhou para baixo e a mulher tomando banho desejou aquela mulher Caim era do teto daquela mulher aí começou a ver as mãos de Davi foi uma maldição na vida dele qual maldição pergunta para ele qual maldição que Davi recebeu maldição hereditária de pai para filha depois que Davi caiu o filho que Davi com aquela mulher morreu quase nos seus braços chorou aguardamente depois que o seu filho morreu o seu outro filho tentou para sua mulher olha e por frequência depois que o seu filho tentou para sua mulher o outro filho pegou a outra filha dele e a estruturou a maldição foi passando de filho depois o filho queria matar Davi para tomar o reinado nessa capitada de família então ele foi fazendo aquela graça é assim como Davi quebrou aquela maldição se humilhando entendendo que Deus é meu e foi tudo de mal a pior sabe como Deus ali começou a menção a Davi quando o profeta Natan chegou na casa de Davi Davi recebeu o profeta na minha casa e até então ele não tinha percebido do mal que ele estava fazendo para os seus filhos para o da tua casa diz ele entra profeta e sabe ele esperou que o profeta ia abençoar ele com a casa mostrou ele dizer Deus bagadão de ti irmão Deus bagada daquele que roda a Deus Deus bagada daquele que fala da mão do seu irmão Deus bagada daquele que deixa a palavra do Senhor e se desvia envergonhando o nome dele na pasta da terra um dia está na igreja outro dia está no mundo que exemplo você está dando para os seus filhos depois que o filho cai e fala eu dei todo o exemplo será que deu será que eu dou o exemplo a meu filho eu fui prever o Espírito do Santo eu fico até eu fico eu fico eu fico eu fico eu fico sabe o que chama a presença de Deus e Deus falou para mim ele está te copiando se você estiver dançando ele vai dançar se você estiver prostituindo ele vai prostituir se você estiver fumando maconha ele vai fumar ele está te copiando aí fala assim meu filho vai ser o que quiser não o seu filho vai ser o que você é e que você apresenta para ele é é certo senhor Davi falou tudo beleza tudo bom e Davi falou tudo fora às vezes nós estamos subindo do ministério subindo almoçando a cada dia de repente uma simples perraça joga tudo fora um simples desânimo uma simples contínua joga tudo fora um simples erro joga tudo fora Deus vai ajudar essa maldição hoje puder mas pregadores que você pegou a maldição de Itália Bíblia como eu vejo no livro de Êxodo no capítulo 20 no versículo 5 Deus vai nos desmandamentos ao povo o povo prega todos os mandamentos mas não prega o mandamento que fala não ensina os seus filhos a apostar perante o Deus que não seja eu não ensina os seus filhos a adorar outro Deus que não seja eu e ele falou na parte neodestida se ensinar os seus filhos caminhar rato eis que eu visitarei a maldade dos pais do filho até terceiro e quarta geração está dizendo se nós ensinamos que não caminhar rato ele vai amaldiçoar um pai um filho um neto um tataraneto um bisneto tudo nossa é assim é como funciona o pai ela volta um filho ela volta um neto ela volta a mãe separa um filho separa o outro separa a mãe briga o outro briga como eu quero essa maldição a obediência que era maldição obediência a quem ao pastor também obediência a quem a Deus por que porque se nós obedecer a Deus é melhor obedecer do que muitas vezes subir o monte o dia é o bom era assim eles morrem de fome pagando o preço mas não merecia Deus não paga isso é melhor que você no jejum não é melhor que você no ar mas obedeça obedecer é melhor do que sacrificar como Davi quebrou aquela maldição porque ele chegou Natan chegou como vai ele ele disse tudo bem alegre ele disse ele eu creio que naquela noite ficou meio preocupado como eu vou falar para o filho que está empregado como eu vou para o Espírito o pastor ou para a irmã não não tem não se nós temos o homem desafio que mais vai oferecer a Deus pelo homem se Deus mandou falar tem que saber se Deus mandou falar porque Deus não é Deus confusão a palavra tem vários objetivos um corrigir ensinar o caminho certo e edificar Deus deixa nós de cabos baixo porque desceu o cajado Deus nos traz realidade que nós somos pário e depois do cajado que ele traz ele traz o balso porque senão nós pregamos para o Deus mandou e nós estamos mandando alguém quando Deus usou alguém ele nos sabe para quê? para resgatar não para o milagre nem para ajudar no mundo é assim que Deus faz a não ser que quando Deus fala várias vezes e o homem fala a igreja põe o homem e o profeta chegou e falou vou te contar uma história existe um homem um fazendeiro e veio um homem viajante e tinha um fazendeiro e tinha muitos ovelhos e tinha outro só tinha uma ele estava falando de Davi tinha muitas mulheres e quando ele falou que só tinha ovelhos ele estava falando de quem? de Urias e veio um homem rico e pegou que era ovelho ele matou e ofereceu ao viajante me fala aí o que esse homem é digno? ele disse esse homem é digno de morte o que ele tem que fazer? restituir quatro vezes mais ele estava falando dele mesmo ele estava achando que o profeta estava falando de um sopro mas estava falando dele mesmo às vezes nós pregamos quando nós sentamos na nossa cama nós vamos olhar aquela parada serviu para mim mesmo aquela palavra serviu para mim mesmo o que eu entendo com isso? quando eu tenho o profeta que vai ser para nós nós pensando que é para os outros nós como diz um certo pastor crente e paga quando é bem você pega para mim quando é cobrança ele bate para trás é vir e bate uma pedra é assim ele falou esse senhor é dia de morte mas você está me ensinando é você porque Deus manda te nos ver você tem muitas mulheres podia pedir uma que ele te dava e tu pegou do que só tinha uma sabendo que na hora ele se arrependeu ao seguir da vitória ele se arrependeu e disse peguei quanto o senhor Deus perdoou ele perdoou mas Deus não deixou de castigar nós vamos de medo o que? além da semeadura o que é semeadura? aquilo que nós plantar nós vamos correr é? tem jeito de plantar laranja e colher abacaxi? não se nós plantar bondade nós vamos colher bondade se nós plantar maldição vamos colher maldição se nós plantar as plantadas em mão na extensão nós vamos colher o que você está plantando a bênção o senhor olha para ele e diz tomara que está tudo errado na pregação tomara que está tudo errado quando for cantar tomara que está tudo errado quando o irmão for a meu trabalho ou você está dizendo Deus arranca todo impedimento usa o teu servo e a tua serva se você vai lá dar tudo errado não é que você para cá do meu telefone vai com ele para você mas se você falar a Deus o homem é sério Deus vai falar assim olha anjo desce porque ele pediu para abençoar no passado vamos transgar bênção para ele também mas quando você abrir tua boca o senhor vai te usar e você me olhando e dizer aquela vaca lá foi eu não peguei assim foi que não tem assim você diz não enquanto você pensar que você não fez você vai fazer melhor mas o que você pensa assim eu tenho uma igreja eu tenho uma igreja eu faço eu aconteço eu fiz Deus escute um apetite você não faz nada que ele faz é o senhor porque o empregador o homem não faz nada porque os amigos que o coração do homem só puxa para o pecado após o povo disse o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu vivo sai fora mesmo sem querer eu cabo sempre com o zé é quantas vezes eu venho prometido a Deus e eu adoro se Deus quer dizer enganei em mim mesmo amém amém só para encerrar quando Jesus estava na curta do lugar diz a vida que ele levou sobre si a nossa infelidade as nossas dores levou sobre si o nosso sofrimento todas as maldições ele levou porque nós estamos sofridos porque porque nós estamos obedecendo a palavra Deus não faz o que eu vou dizer não vai fazer isso eu quero aquilo outro parece quanto mais Deus não faz não faz mais que faz as vezes não faz não fala nada eu acho que tem para Deus é é sim você sabe o que é de que que peca mais é porque o pastor dá o escudo explica não pode e o diário sabe que nós estamos aprendendo o certo ou o errado depois que nós aprendemos aí que fica pior o que nós fazemos eu sabe nós não estamos mais no tempo de sem saber nós estamos pecando sabemos que estamos pecando mas Jesus levou sobre si nossa dor levou toda a enfermidade mas se Jesus levou porque existe muita doença por causa do pecado porque eles abrigam que o salário do pecado é a morte é o que vem a sair essa doença quantas pessoas escuram e disseram sai na tua cama vai e não pegue mais vai e não pegue mais está dizendo tu está doente que tu pecou tu tem que tu pecou ele está dizendo tu não casca porque tu não vigia ele está dizendo tu não vai para frente porque não merece minha palavra bendito o Senhor não é o Senhor o que ele diz para aquela mãe que o pegada do pé ele protegeu ele ele defendeu ele diz vai e te não pegue mais porque eu digo que o pecado tu vai acontecer de novo é assim bendito seja a Deus eu gostaria que os irmãos viessem à frente nós vamos tentar muito que os irmãos fazerem aquilo de Deus nos concederem e assim depois vão estar passando para o pastor os irmãos vem à frente vem toda a frente não é para ele não se empolhar para ver o sofá olha o triste que eu estou aqui não olha para Jesus vem pega a tua vitória gostaria que os irmãos viessem um circo um circo gostaria que os irmãos viessem gostaria que o pastor pudesse calcar em nome de Jesus nós vamos contar os dois que eles morrem e não foi avisado para os irmãos mas na outra sexta-feira os irmãos vão pedir oração nós vamos paulando todo o mundo toda essa caminha e no último dia nós vamos camar no monte mais sobrinho viu tudo o que você fez do senhor não é que não posso taca aqui dentro ao lado não chega fica aqui dentro nós vamos quer mais mal a saída amém quando eu estou parando gostaria de chamar minha esposa em nome de Jesus os irmãos façam o circo rapidinho em nome de Jesus vem cá na frente em nome de Jesus isso não é assim Deus vai ajudar essa maldição porém dá-me no que dá-me no que eu te amo Deus vai ajudar em nome de Jesus todos os maldição é o primeiro é é a primeira vitória o nosso diversão não é isso o nosso adversário não quis que você venha aqui hoje porque ele sabe que sabe que ele tem que ela pensa pra você vai cantar com os pulmões e ela vai profetizar a sua vida amém glória a Deus eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus glória a Deus porque essa ele é digno de toda adoração e de toda glória aleluia Jesus que tudo que for feita aqui nesta noite seja feita a vontade de meu Pai que está no céu aleluia glória a Deus aleluia glória glória a Deus e é fogo que пробu ó fogo do Senhor que está aqui ó fogo do Senhor que está aqui não tinha nada só tem a ser ó que é fogo do Senhor vai levar vai levar esta maldição o fogo do Senhor o que vai levar vai levar esta maldição o fogo do Senhor hoje vai levar vai levar vai levar A posição de Deus está aqui Porque tu é escondida Você é o Senhor Pois eu não acredito hoje a mim Mas Deus não pode não virou O caminho não me contou pra ti Pois eu não já me encontrou E o Senhor é o que eu sou eu Eu não acredito hoje a Deus Porque 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 eu não acredito hoje a Deus Olharia o meu Senhor, abra o teu amor de novo Eita no meu coração, que eu te agradecer Seus amados, meus favoritos, só aqui não vou ser eu Sou confia, é sua vida, e tudo mais amarelo É o Senhor que está aqui, e por Ele te julgou É a sua maldição, que eu te persegue O Senhor já jogou na terra, a maldição, que eu te persegue O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor é que te escondeu, a paz e a paz, a paz e a paz É a sua maldição, que eu te persegue O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor já jogou na terra, e por Ele te julgou O Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar Esse Cristo aqui tá todo mundo, o Senhor vai te usar O Senhor também é que te sobeu, o Senhor é que te chamou Aquela missão que eu te perseguia, o Senhor já devolou Aquela missão que eu te perseguia, o Senhor já devolou Porque aqui eu vejo que eu me ouça, que não tem muito amor E não tem muito extravida, que não tem muito amor O Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar O Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te usar De volta a volta que ele está chegando Para me passear, ele vai me amarrar, ele vai me amarrar Por ele que se deu noção, por ele que se acordeu Ele está chegando agora, eu te amo, Deus está perdido E naquela morte de sal, me dançava no seu lar Por ele que se deu noção, por ele que se acordeu Olha aí, o anjo do céu, ele vai me amarrar Olha aí, o anjo do céu, ele vai me amarrar Ele está chegando agora, eu te amo, Deus está perdido E naquela morte de sal, me dançava no seu lar Olha aí, olha aí, o anjo do céu, ele vai me amarrar Ele que se deu noção, por ele que se acordeu Em que se acordeu falou, eu te acordeu Ele que se acordeu, ele vai me amarrar Ele que se acordeu, ele vai me amarrar Ele que se acordeu e o anjo do céu Ele que se acordeu, ele vai me amarrar Eu que não entendeu a noite de sal, me dançava no seu lar Eu daqui não acordeu, meu coração, eu te abordeu E naquela morte de sal, me dançava no seu lar Eu prometo visitar esse pão, mas esse pão é sorrido de Deus Eu prometo voltar com o pão, eu prometo revestir esse pão Eu prometo não me ensinar a mão, me escraquei com o pão Eu vou voltar com o bem de Deus, olha aqui a sensação Que está nesse lugar, a defesa do Senhor Eu prometo voltar com o Pai, por que a Bíblia está valendo? A Bíblia está valendo, o Pai, por que a Bíblia está valendo? Porque a Bíblia está valendo, deixa o pão de te levar Está queimando o meu pé, o bebê está valendo, a defesa do Senhor De nada, a defesa do Senhor é duvado, deixa a questão que eu quero dar É chameu, pode usar, boca que tem coração Tem força pelo Senhor, Ele usa o que Ele quer Ele usa tudo o que é, Ele usa o que Ele quer É chameu, pode usar, boca que tem coração É o que é de barulho, pode usar, boca que tem coração Não adianta, em que desmigensão, dá Он k 2017 Não adianta, sonderncha o que Ele quer É chameu, pode usar, boca que tem coração É chameu, pode usar, boca que tem coração Música 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 Sinta a presença do Senhor Aleluia Glória a Deus Exalvada é o nome do Senhor Glorificada é o nome dele Porque tinha opcionado Tem falta que não se foi Mas simplesmente o Senhor Aleluia Glória a Deus Nós agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Nós queremos chamar a Deus do Filho Dois irmãos e do Filho Vem cá nos dedica em nome de Jesus Faz a sua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Láluia a Deus do Filho Glória a Deus do Filho Glória a Deus do Filho Mas nós Receba o nome do Senhor Que não se assiste Receba esta noite Como eu estava vendo Eu deixei a luz do mundo Porque Deus me falava Que Deus me torna muito grande É a mão que eu sou Que Deus me caia E por incrível que Deus me parece Que eu é dominado Mas as duas que eu quero Compostas de agora Exaltar o Senhor É a mão que eu quero Cheia de ação da manhã É a mão que eu sou Que eu quero É o que eu quero É a mão que eu quero Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Mãe do terra é maia Olha aí Olha o que eu quero Contigo 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 Olha o que eu quero Olha só Olha o que eu quero Olha só O que eu quero Para ti Chama a mão do terra é maia Cheia de ação A mão do terra é minha Sola é maia Pessoa corretora Olha aí Olha o que eu quero Chegando E tudo Você vai Está chegando Mas não chega mais A compra O que eu quero Chegou Mas não está chegando Hoje chegou A mão do terra Olha o que eu quero Vem para ti Olha só Olha o que eu quero Vem para ti Olha Receba Em nome de Jesus Aplauda O nome do Senhor Jesus Amém Quem vai trazer o pedido Na sexta-feira do reino Amém Você vai anotar o seu pedido Eu ia fazer hoje Mas ia anotar na igreja E ia trabalhar Amém Traga o seu pedido Você que está na boca É o mais fácil Não Procura o mais difícil Porque Deus é Deus Amém Que Deus abençoe E se faça Aplausos Amém 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 Quem crê que Jesus falava com você Diga amém 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 Você crê Você crê No milagre de Deus Quem crê no milagre de Deus Amém 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 Hoje iniciou a campanha Amém Aquela outra campanha Sexta-feira acabou Hoje iniciou mais uma A qual a evangelista Vandri Morse Está Na frente Sexta-feira Ele vai estar na frente Em nome de Jesus Amém Você pode ver Que o pastor Comer em catim Amém Deus vai estar na tarde Nas sextas-feiras Em nome de Jesus Vem ver em sinal Amém Eu quero agradecer a você Que vem nesta noite Amém Porque Deus Ele trouxe você aqui Para que você Fiesse ser dotado Pelo poder Do Espírito Santo De Deus Em nome de Jesus Amém Aquele jovem Se fale assim Você e o Senhor Para trás Qual que é o seu nome? Cláudio Cláudio Você crê no milagre de Deus Cláudio? Você crê que Deus Te deu muitos Livramentos Cláudio? Deus Ele deu uma honra Grande na tua vida Cláudio Muitas pessoas Estão torcendo Para que você Venha a deitar A mamãe de orelha Saia até que a mamãe A sede O meu Deus Vai me dizer Que já não Você tem Morro Há muito tempo Já é Dizendo Ele é Sinto A cova Há muito tempo Mas o meu Deus Têm Aleluia Colocadas Mãos Sobre a tua vida Cláudio E Deus Vai me dizer Quantas pessoas Acreditam Que você tem Melhor Quantas pessoas Acreditam Que você Aleluia Vai sair da vida Você está Onde as pessoas Não acreditam Cláudio Que Deus Vai te resgatar A presença Dele Deus Eu vim para esse Eu vim para aqueles Que a sociedade Dizão Dizem Eu vim para aqueles Que a sociedade Dizem Vai morrer Eu vim para aqueles Que a gente Dizem Para a tua vida Que ele Vem para Aquela Desta noite E nesta noite Cláudio Jesus Dizem Eu tenho A honra Na tua vida E O verão Eu Que me Dirá Deus Ele Fecha A porta Do verão Hoje Você Queria Eu vejo Algumas Pessoas Eu vejo Algumas Pessoas Cláudio Fazendo Uma reunião Cláudio Para acabar Na sua vida Mas Você Viu Aqui Hoje E Deus Que eu Nasce Nesta noite No nome De Jesus Deus Dizem Assim Para você O que você Está esperando Cláudio O que você Está esperando Cláudio Deus Quer te honrar Na terra Meu filho Tu É um Lado De Deus 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 Que não é Nem para Não ter Nascido Meu filho Mas Deus Ele Dizem O que você Está O que você Está A Vida Por que você Está A Vida Desgraçada Por que Convivei Este mundo Por que Eu Estou Passando Isso Aquilo Eu Quer dizer Primeiro Vai vir Amargo Depois Vai vir O Lado Na Tua Vida Primeiro Tu Está Na Prova Deus Vai Te Mostrar Que Ele Está Bem Na Prova Cláudio Quem crê que Deus vai levantar O Cláudio Diga O Mundo O Que Ele Tem Para Ferecer Cláudio Quanto Sabe Você Tem 25 Eu Tenho 28 Quantidade Eu Tenho Então Vem Já Deus Seu Feito A Você Cláudio Eu Fui Eu Soar De De Cocaína E Deu Quatro Fez Eu Ver Cláudio Eu Vivi Na Favela Andei Eu Estava Charmado Cláudio Fazia Um Assim Com Meus Irmãos Eu Perdi Quatro Irmãos Bala Eu Perdi Quatro Irmãos Bala A Minha Família É Uma Família De Bagoteiro Que Mexe Com Tranqueira Deu Irmão Que Está Preço Pegou Trinta Anos Eu Diz Não É Essa Vila De Mandando Que Eu Quero Viver Eu Quero Se Eu Entravo Navagô Esse Camarada Apenha Caminho Para Me Passar Abaixou O Fone Meu Aí Deus Sinal É Isso Eu Dei Para Você Quando Eu Pensei Que Eu Tinha Amigo Claudio Eu Não Tinha Você Não Tem Amigo O Seu Amigo Ele Sempre Estava Do Seu Amado E Tá E O Amigo Dele É Jesus Jesus Me Libertou Da Cocaína Jesus Me Libertou Do Tráfico Jesus Me Libertou Com a Prostituição Hoje Estou Ali Cadê Meu Pão De Nome Tá Lá De Deus Teve Uma Esposa Deus Teve Dois Filhos Abençoar Dia De Dezessete A Mola Claude A Minha Esposa Me Batei Eu Esqueci Irmão De Você Que Sem Jesus Estou Dado Claude Esse Mundo Você Tá Vendo Aí Só Leva Pra Baixo Você Quer Pra Cina Jesus Quer Fazer Uma Ó Na Tua Vida Claude Amém Se Acostar Você Quer Voltar Pra Jesus Hoje Amém Continua Viva Não Perda Esperança Não Eu Costumo Dizer Que Me Faz A Ó No Espírito Santo Deus Deus Tá Te Alertando Deus Tá Te A Vizando Depende De Você Amém Deus Te O Que É Isso Amém É Só Irmã Irmã Mãos Estão Dizendo Que Você Não Gora Nada Mãos Estão Dizendo Que Você Não Gora Nada Mas Senhor Deus Pode Que Te Prepare Te 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 Amém Irmãos Eu quero Agradecer O Evangelista Louvado Seja Deus Meu amigo Mantenho Na igreja Dele Né Primeiro Dia Que Eu fui Lá Era Um Congresso Né Congresso Fui Lá Foi um Congresso Abençoado Deus Nos Usou Para Misericórdia No Congresso Ali Né Eu vou dizer Deus Aí eles Gostaram Do pastor E chamou O pastor Ele teve A coragem De chamar O pastor De novo Para Estar lá Né E Fomos lá E nos tratou Lá em nome Jesus Eu conheço Evangelista É homem Casado É homem De Deus Homem Viva No altar Estabilado Do pastor Ali Ajudando o pastor Na obra Amém Tem filhos Amém Amém Então Por que Ele está falando Isso Pastor Porque Ele tem Um ano De sair Hoje Então Abenço Sua esposa Para casar Com uma Mais novinha A minha esposa Não presta Vou levar Ela não A Bíblia Diz No verdade Que Abenço Amém 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 Então Evangelista Né É o Algo De Deus Por que Está fazendo Isso Eu vou Estar chamando Evangelista Para Estar fazendo Uma Quarta Feira Quem Quem creme Isso Quem gostaria Amém Amém Você tem Igota Não Evangelista Eu falei Para ele Tem como Você vir fazer Uma campanha Aqui na igreja Eu disse Pastor Com prazer Olha como Ele é Eu falei Olha Você vai Fazer a campanha Aqui E nós Vamos Te ajudar Como a Vé Que sabe Ele falou Não precisa Não Pastor É sinal Que ele vai Me fazer Aqui por Agora Lógico Que nós Vamos Estar Abençoando Eu Para Nós Temos Abençoar Que isso É Bíblico Nós Temos Abençoar Mas Tem Um Que quer Fazer Acompanhar Com Ele E Deus Orgada Em nome de Jesus Amém Amanhã Ensaio Das Irmãs Às 5h Da Tarde Amanhã Ensaio Das Irmãs Às 5h Da Tarde Amém Amanhã Amém Oração Amém Dos Obreus Das 7h Às 8h Às 8h Amém Oração Dos Obreus Amém Obreus Oração Só Dos Obreus Amém Das 7h Às 8h Às Às Dois Os Obreus As Mulheres E Os Homens Também Amém As Obreiras E Os Obreus Amém Das 7h Às 8h Às 8h Amém Amanhã Viu Quer não vir Depois eu vou puxar a orelha Né E também Amanhã Depois Da oração Nós vamos fazer Não Eu vou deixar Para outro Sabe Porque Como nós vamos dar Aqui Das 7h Para as 8h Não tem como Nós fazer tudo Na praça Tem né Então Irmão O que Tem lá Para mim não Então Eu Sabe Então Vai ser Vem na praça Amém Sabe Que vem Quanto na Praça Vai dar para ser Quanto na praça De terça E sábado Amém 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 Depois da oração É Já que vai ter sol Sobre eles aqui Vai sol Sobre eles Então Em nome Em nome De Jesus Amém E Ensai Dos jovens Né Ensai Dos jovens Às 4h Escola dominical Domingo Viu Mão Deus Acorda de manhã Vem para a escola dominical Viu Você que não gosta De ler bíblia Está precisando Por isso Você fica em triste Amistado Eu não sei o que fazer Mas você sabe Vem para a escola dominical E eu vou te ensinar Como você vencer Toda a escola Em nome De Jesus Amém Das 9h Às 10h Escola dominical Viu Tem pessoas que estão faltando Então venha Em nome de Jesus Amém Eu vou estar dando O microfone Com o presbítero França Que está fazendo uma oração E logo após Estará dando a bênção Apostólica Em nome de Jesus Se não Acabar o curso Nós temos um lanche Aqui Em nome de Jesus De graça Amém Você não vai pagar nada Terminou o curso Vocês dão o corpo Amém E vamos comer um lanche Ali Em nome de Jesus Você vai comer um lanche Amém Amém Se você não comer Nós estamos comendo Sozinho Em nome de Jesus Amém Por isso Deus Está orando É uma bênção Apostólica Cumprimenta a igreja O papai De Jesus Amém Onde ouve Deus E o eterno E o poderoso Pai Junto Juntos Nós levamos O pensamento Ao tom da graça Que pedimos O dedão De nossa saia Como das vezes Nós precisamos Se iluminar Mandar E o pensar Pai Por isso Nós pedimos Que Deus Dê todos Nos nossos pecados Pai A nossa saia O prazer cometido Diante de ti Terrior O reúne dos vás Dos autos Ó Pai Querido O graças A Deus 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 Eu quero agradecer Também Pela sua família Que está aqui Pela sua família Dessa noite Pela sua presença Que está de dono Para a tua presença De logo A noite Oh Pai Ó Pai Querido Aqueles que diziam Estavam diziam Estavam voltando Para a tua presença Para a honra e glória Do teu nome Jesus Que é muito importante Que Cristo Queça Que nosso nome Desapareça Aqui de onde De nome Ó Pai Querido Nós te pedimos Um amigo Ó Senhor Nessa noite Ó Pai Ó Pai Querido Nós te pedimos Em nome De Deus A graça De Deus Amém O que você Does Deus Está cheirando Amém. As irmãs aí, tá pegando o refrigerante e passando pra cá. Ô Carla, dá a mão aí pra nós. Pode, dá a mão, hein. Ó, você montou aí os meninos. Cheio. Espera aí, espera aí. A fila, vem. A fila, a fila. Oi, Marcelo. Ô, missionária. Missionária, ajuda ali. Tem duas conchas. Obrigado. 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 amém crente como que não bebe já tô indo, tá irmão França esse aqui é pro Thiago, um abraço Thiago, o Nilson também bagaço, tá tudo lá é o Miltinho Thiago você não vai conhecer ele, é o Miltinho do Chico do Céu eeey Edrem, essa aqui é a irmã Carla, a esposa, deixa eu ver a sua cara, a esposa do Miltinho, amém? amém, nossa irmã Fátima, filha da irmã Dóstra, a mulher mais bonita do Brasil, amém, é linda, princesa de Jesus, não é verdade? amém, essa aqui é a famosa irmã Dóstra, missionária Dóstra, que nunca me abandonou, né irmã Dóstra Deus abençoa a vida do Senhor, em nome de Jesus, amém, eu gosto de mostrar homem doitado, homem caído, caído no manto, esse aqui tá no manto o povo tá tudo aí irmão, ó, igreja vazia, nós estamos servindo lá de fora porque tá muito calor Thiago Sobrale, Thiago, olha o que você vê, que lindo que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus eu assin несколько dia eu comecei quando eu vi alguém dizer que Deus é bom eu assinci